Sonhar com galinha indica uma próxima jornada importante para seu crescimento pessoal e falta de enriquecimento espiritual e expressão sensual. Pode haver uma situação que você esteja evitando e se recusando a enfrentar um aspecto negativo de si mesmo. É hora de priorizar e reorganizar suas tarefas. No momento indica que você está pensando recentemente em algo que aconteceu com um amigo. Em breve, você iniciará uma nova e importante etapa profissional e será o momento ideal para negociar e realizar sonhos. Cada pessoa tem sua realidade, e você conhece a sua, não sendo melhor ou pior que a dos outros. Em breve a oportunidade e o destino estarão a seu favor, e alguém será generoso com você. Se você usar empatia e deixar o egoísmo de lado, tudo fluirá melhor. Você estará cheio de energia e dirá ao mundo quem você é e o que vai fazer. As noites serão dedicadas ao seu parceiro, com romance e paixão no ar. Você terá a bênção da sua família para liderar uma questão que afeta vários membros. Recomendação, demonstre ao mundo sua dedicação e capacidade de alcançar seus objetivos com sucesso. Descansar o máximo possível ao final do dia é importante. Aviso, mantenha seu controle emocional para poder se comunicar claramente, caso contrário, sua mensagem pode não ser ouvida. Não deixe que as opiniões de outras pessoas, que vejam a vida de maneira diferente da sua, afetem sua visão.